Passeia Espírito Santo de Deus No meio do Teu povo aqui Liberta os cativos que estão a sofrer E dá-lhes o renovo em todo viver Encha minha alma de santo prazer Vem, toque minha vida com grande poder Vem, meu Senhor, não demore a chegar Eu quero estar junto de Ti a louvar Ah, Senhor, me leva pra longe daqui Ah, Senhor, eu quero ir pra glória cantar Ah, Senhor, me leva pra longe daqui Encha minha alma de santo prazer Vem, toque minha vida com grande poder Vem, meu Senhor, não demore a chegar Ah, eu quero estar junto de Ti a louvar Ah, Senhor, me leva pra longe daqui Ah, Senhor, eu quero ir pra glória cantar Ah, Senhor, eu quero ir pra glória cantar Ah, Senhor, eu quero ir pra glória cantar Ah, Senhor, me leva pra longe daqui Ah, Senhor, eu quero ir pra glória cantar Ah, Senhor, eu quero ir pra glória cantar Ah, Senhor, eu quero ir pra glória cantar Ah, Senhor, eu quero ir pra glória cantar